Olá, Daniel Mello, Imperial True Stars em Construção, falando diretamente aqui de Orlando, da Universal Studios, aqui que lugar incrível, um dos lugares meus, assim, preferidos aqui de Orlando, e eu quero falar pra você, nós falamos muito dentro do mercado de multinível que as pessoas devem pagar o preço, quando a gente fala pagar o preço, talvez, indiretamente, as pessoas acham que o preço é muito alto, e eu posso certificar pra você que o preço não é alto, o preço alto é você passar uma vida inteira e não conseguir realizar os seus sonhos, um preço alto é você trabalhar em uma empresa que ela não te reconheça, pagar um preço muito alto é ir no supermercado com o seu filho, ou numa loja de brinquedo, ele pedir alguma coisa pra você e você falar que não tem dinheiro, isso é um preço muito alto, e eu falo pra você que dentro do multinível, o preço não é alto, o único preço que você tem que entender que acaba sendo um pouco mais, a dificuldade acaba sendo um pouco maior, é quando você tem que entender que as pessoas, elas pensam de uma maneira muito diferente, você tá dentro de um mercado milionário, um mercado que pode realizar e mudar toda a história da sua família, esse é o preço alto, você tem que entender que no começo, você vai ter que abrir mão, um pouco da sua estima social, os seus amigos talvez vão zombar de você, as pessoas vão taxar você de louco, de retardado, mas esse que é o preço que precisa ser pago, pague o preço, esteja aqui com a gente, esteja realizando todos os seus sonhos, a vida é muito curta, pra gente passar muito tempo pra realizar o sonho de outras pessoas e você não viver uma vida com muito sentido, tá bom? Um forte abraço e a gente se vê nos próximos vídeos, até mais!